Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você mais uma reza brava, reza forte, pra você trazer a pessoa amada de volta o mais rápido possível. Talvez o seu esposo te abandonou, o seu noivo, o namorado, ou então a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada. Faça essa oração por 21 dias com fé e pensamento positivo, porque é a única forma que a espiritualidade atende os nossos pedidos, realiza os nossos desejos. Tá bom, meu bem? Pra todos que desejam saber, faz 48 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual. Consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque atrapalha o meu trabalho. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Vamos à oração pra você trazer a pessoa amada pros seus braços e voltar a ser feliz. Salve Maria Mulambo, mulher destemida, guerreira e vencedora, defensora de todos que sofrem por amor. Salve Maria Padilha, minha boa e gloriosa princesa. Reço a tua força e tens poderes. Te peço, atende o meu pedido. Que fulano de tal volte para mim o mais rápido possível e me ame desesperadamente. Não durma se não estiver comigo. Que o corpo de fulano de tal queime de desejo por mim. Que fulano de tal fique cego para as outras mulheres E que as outras mulheres não consigam chamar a atenção dele. Somente eu terei esse poder. Que fulano de tal não consiga ter intimidades com outra mulher. Que ele broche, que ele sinta nojo por outra mulher. E que queira loucamente me amar, me abraçar, me beijar. Ficar somente comigo para sempre. Faça fulano de tal sentir por mim um desejo fora do normal Como os sete chus que acompanham seus passos. Rogo e suplico Que amarre fulano de tal nos sete nós de sua saia Sete guizos de sua roupa Somente para mim. Agradeço por estar trabalhando em meu favor. Faça que fulano de tal se torne meu ainda hoje E me procure com urgência Que fulano de tal venha humilde e manso até os meus pés Que venha decidido a ficar comigo para sempre Assim seja, assim é, assim será Eu profetizo Que fulano de tal venha correndo para mim Louco de amor E perdidamente apaixonado por mim Confio no poder das falanges e das combas giras Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Navalha Cada vez que eu fizer esta oração Ela se tornará mais forte Trazendo fulano de tal aos meus pés Sei que os espíritos falangeiros das combas giras Já está soprando meu nome dia e noite No ouvido de fulano de tal Agindo na mente e no coração dele Para que ele fique perdidamente louco de amor por mim Fulano de tal Confio no poder das três rainhas da encruziada Porque assim eu creio Assim eu quero Assim eu decreto Decretado está pela lei e ordem divina Saravá a Umbanda Saravá a Umbanda Saravá, Senhoras Pombagira Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos